É o item destacado do bloco, o item de número 10, referente a recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF, em fato de infração número 34 de 2014, lavrado pelas preintendências de fiscalização dos serviços de eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de obras autorizadas no plano de modernização de instalações de interesse sistêmico. Há um pedido de sustentação oral e o diretor relator é o Tiago de Barros Correia. Então, em 15 de maio de 2014, SFE, por meio do alto de infração número 34, em decorrência de atrasos na execução dos empreendimentos do plano de modernização de instalações de interesse sistêmico, otorgados a CHESF por meio das resoluções autorizativas 1523, 1814, 2040, 2376, 2837. E, em 29 de maio, a CHESF interpôs o recurso administrativo, um faço referido aí, que aplicou a penalidade de multa do Grupo 3, que resultou no valor de R$ 10.771.876,46. Na mesma ocasião, solicitou a celebração de termos de ajuste de conduta em alternativa à aplicação de penalidade. Em 28 de maio, a diretoria colegiada da ANEL decidiu não conhecer do pedido de celebração do TAC, por intempestivo, e determinou o retorno dos autos à SFE para a conclusão da instrução processual e para o exercício do juízo de reconsideração e, posterior, decisão definitiva desse colegiado quanto ao recurso administrativo. Em 17 de maio, após a análise do pedido de reconsideração, a SFE, em sede de juízo de reconsideração, decidiu manter a penalidade de multa. Em 24 de maio, o processo foi a minha relatoria. Em 27 de maio, minha assessoria solicitou a manifestação da Procuradoria Federal Junta ANEL. A Procuradoria opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo interposto pela CHES, mantendo-se ígida a decisão por ferida no auto de infração número 34, por inexistir no recurso alegações aptas do ponto de vista jurídico a destruir a legitimidade da autuação. E no dia 10 de maio, agora de 2017, em reunião realizada na sede da ANEL, a CHES formalizou as circunstâncias que entendem cabíveis e relevantes para o pleito, assim requerendo a redução do percentual aplicado, que existe gravidade de 50 para 10, a redução do percentual aplicado, que existe abrangência de 61 para 10, e a utilização como base de cálculo do faturamento da CHES dos últimos dois meses anteriores à lavatura do AI, período de maio de 2013 e abril de 2014, e não de abril de 2013 a março de 2014, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Felipe Dias de Oliveira, representante da CHES. Bom dia a todos. A SFE emitiu o referido auto de infração em decorrência de atrasos na execução de empreendimentos otorgados à CHES por meio das resoluções autorizativas em tela. Basicamente, são resoluções antigas, de melhorias, reforços de pequeno porte, resoluções que a gente está chamando de resoluções do antigo PEMIS. O auto de infração foi lavrado em 15 de maio de 2014 e resultou em uma penalidade de multa num valor histórico de aproximadamente 10,8 milhões. Considerando a taxa Selic no período que essa multa será atualizada pela Selic, estamos falando da penalidade que hoje gira em torno de 16 milhões. E, no nosso entendimento, senhores diretores, primeiro, é a segunda maior penalidade já recebida pela CHES. E, no nosso entendimento, esse valor está desproporcional com a natureza dos atrasos, conforme vamos demonstrar a seguir. Os motivos que levaram aos atrasos dos empreendimentos, eles já foram apresentados em nossa manifestação por escrito. As ponderações que apresentaremos a seguir estão associadas aos percentuais de gravidade e abrangência adotados pela fiscalização. Temos duas motivações para estarmos aqui realizando essa sustentação oral. A primeira delas está associada com decisões anteriores desse colegiado com relação ao quesito gravidade, em processos de mesma natureza, ou seja, a motivação é decisão anterior da própria agência. A segunda motivação foram dão conformidades identificadas com relação ao percentual aplicado no quesito abrangência. Com relação ao primeiro tema, a primeira motivação, estamos apresentando em tela a decisão desse colegiado com relação ao recurso administrativo interposto pela C3E-GT, envolvendo também atrasos na execução de obras do PMI. São as mesmas resoluções. Ou seja, estamos falando de um processo punitivo de mesma natureza, porém de outra transmissora. Notem que a decisão naquela ocasião foi reduzir a penalidade de R$ 2 milhões para R$ 1,2 milhões, aproximadamente. A motivação para reduzir a penalidade foi apresentada nos itens de 24 a 27 do voto, que vamos ler aqui. A recorrente pleiteia uma redução para 5%, o que considero inaceitável. Haja vista que o atraso de fato ocorreu e o sistema ficou submetido a riscos operativos maiores que o percentual proposto. No entanto, considerando correta a informação da recorrente de que 24 obras das 121 têm alguma relação com a rente básica, observe que o potencial de risco sistêmico é inferior ao assumido pela fiscalização. Nesse caso, fica evidente que a gravidade considerada por conta dos atrasos também deva ser menor. Não se quer dizer com isto que a inércia do agente está justificada, mas apenas que a gravidade deva ser melhor ponderada em face da menor probabilidade de risco sistêmico. Nesse sentido, com base no princípio da proporcionalidade no esporte acima, creio que o quesito gravidade estaria mais bem avaliado se fosse reduzido do 50 para um patamar imediatamente inferior de 25. Ou seja, senhores diretores, o percentual de 50% no caso da C3F foi reduzido para 25 em face da menor probabilidade de risco sistêmico, considerando apenas aqueles empreendimentos que têm alguma relação com a rente básica. Nesse ponto, apresentamos a decisão desse colegiado com relação ao recurso administrativo interposto pela CETEP, também envolvendo atrasos no PEMIS. Ou seja, estamos falando de outro processo punitivo de mesma natureza, porém agora da CETEP. Notem que a decisão naquela ocasião também foi reduzir a penalidade de R$ 764 mil para R$ 445 mil. A motivação para reduzir a penalidade foi apresentada no item 24 do voto, o que vamos ler. Assim, à luz dos argumentos expostos, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando que foram identificados, que não foram identificados danos para o sistema elétrico e nem eventuais vantagens oferidas pela concessionária, conforme reconheceu a SFE, considero que se a figura adequada reconhecer alguns atenuantes apresentados pela CETEP, reduzir em 50% o percentual atribuído na gravidade. Ou seja, o percentual, no caso da CETEP, de 40%, foi reduzido para 20% por considerar que os empreendimentos não foram identificados danos para o sistema nem eventuais vantagens oferidas pela concessionária. No caso da Chess, vale salientar que, assim como no caso da CETEP, a própria fiscalização reconheceu que não houve danos para o serviço e para os usuários e também não houve vantagens oferidas pela concessionária. Ou seja, nós estamos falando de uma multa que hoje é R$ 16 milhões e que a própria fiscalização reconheceu que não houve danos para o serviço e nem para os usuários. Verifica-se que, dos 278 empreendimentos autuados, no universo de 460 autorizados, apenas 129, ou seja, 46%, têm alguma relação com a rede básica. Ainda, verifica-se que, dos 129 empreendimentos que têm alguma relação com a rede básica, apenas 53 estão reforços. Ou seja, do universo de empreendimentos autuados, que são 278, apenas 19% poderiam trazer algum risco sistêmico. Poderiam trazer risco sistêmico apenas 20% desses empreendimentos autuados. Ou seja, senhores, em face do exposto e com base nos princípios da isonomia e da proporcionalidade, o quesito gravidade estaria mais bem avaliado se fosse reduzido de 50 para 10. Ou seja, o risco é inferior ao assumido pela fiscalização. Com relação ao segundo ponto, que se refere à aplicação do quesito abrangência, a fiscalização atribuiu um percentual de 61%, considerando a relação entre empreendimentos autuados e empreendimentos autorizados. Nesse ponto, gostaria de fazer uma ressalva. Percebam que o critério adotado não se configura adequado. Se a CHES tivesse um empreendimento e esse empreendimento estivesse atrasado, o percentual seria 100%, o que é inadequado. Então, além disso, gostaríamos de fazer algumas ressalvas. Primeiro, a quantidade de empreendimentos autorgados são 460 e não 451. Essa é a primeira ressalva. Com relação ao segundo ressalva, é o seguinte. Como a abrangência é um quesito que multiplica a base de cálculo pela base de cálculo da transmissora, o quesito abrangência deve ser ponderado com o tamanho da transmissora. Estamos aplicando uma multa onde a base de cálculo é o faturamento. E percebam que os atrasos identificados não representam 61% do sistema de transmissão da CHES. Outra não conformidade que identificamos é que estamos, do universo de 278 empreendimentos autuados, sete empreendimentos foram cancelados pela própria agência. Ou seja, a gente está sendo multado de empreendimento que a própria agência cancelou. Colocamos aí os atos de cancelamento da própria agência. Outra questão que atualmente o regulamento prevê é que as melhorias que foram autorizadas antes de 2012 e que entraram em operação comercial em atraso, não terão parcela adicional de RAP estabelecida. Ou seja, parte dessas melhorias que a CHES fez e que já entrou em operação comercial em atraso, não estão tendo sequer receita. Estão multando a CHES de empreendimentos que não vão ter sequer receita associada. Esse é o posicionamento da área de concessão da SCT. Apresentamos, então, uma alternativa para quantificar o quesito abrangência. Essa alternativa, basicamente, é a metodologia vigente aplicada pela própria SFR para quantificar os danos ao quesito abrangência. Basicamente, ele pega uma relação entre rápido empreendimento e rápida concessão. Considerando que os empreendimentos terão receita, e no caso não vão ter, mas considerando que vão ter receita, a gente está trabalhando na segunda coluna. Ou seja, a RAP de todos os empreendimentos, dividida pela rápida concessão, fica maior que 1% e menor que 25%. Então, nós estamos trabalhando ali na segunda coluna da metodologia vigente que a SFR tem aplicada. Entretanto, ou seja, utilizando a metodologia vigente, o valor não ultrapassaria 30%. Mas, considerando a natureza dos eventos, que são eventos de pequeno porte, eventos que, basicamente, produzem algum impacto local, a CHESS entende que o percentual não poderia ultrapassar 10%, no máximo 10%. Já estou concluindo. Então, diante do exposto, com base no que foi adotado com a C3E, no que foi adotado pela CETEP, a CHESS requer que o percentual aplicado no quesito gravidade seja reavaliado e atenuado de 50% para 10%. Existem decisões anteriores da agência no sentido de reduzir a gravidade, com base nas mesmas motivações que estamos apresentando aqui. A própria agência reconheceu que os atrasos não geraram danos para o serviço e para os usuários, tampouco houve vantagem oferecida pela concessionária. Apenas 19% dos empreendimentos poderiam trazer algum risco sistêmico. Logo, o percentual seria mais bem avaliado e seria motivado se fosse reduzido para 10%. Com relação à gravidade, a CHESS também requer que o percentual de 61% seja reduzido para 10%. Os atrasos não representam 61% da concessão da CHESS. Sete eventos não devem ser objeto de atuação. Parte dos empreendimentos sequer terão receita associada. Na metodologia vigente para a determinação da abrangência, esse percentual não ultrapassaria 30%. Observando a natureza dos eventos, basicamente, eventos pequeno porte, impacto local, a CHESS entende que o percentual nesse quesito deveria ser, no máximo, 10%. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, como já destacou o relator, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 006 de 2017. Em relação às não conformidades, caracterização das não conformidades, pelo que a gente se vê da tribuna, não houve nenhuma contestação e a Procuradoria manteve o entendimento de que as irregularidades estão devidamente constatadas e devem ser apenadas. Com relação aos itens da dosimetria, o que a Procuradoria destacou, e no campo que cabe destacar, é que a motivação utilizada pela SFE, ela se reputa, do ponto de vista estritamente jurídico, formal, a congruência entre motivação e percentual adequada. A Procuradoria entende que ela não pode, por exemplo, adentrar nessa discussão se o percentual de 50% ou 25% é adequado. Isso aí é o resultado desse livre convencimento do fiscal em relação aos fatos que ele constata. Então, não tem como, juridicamente, nós dizermos que o percentual adequado tem que ser 10%, tem que ser 15%, tem que ser 20%. O que a gente verifica é a congruência entre a motivação e o resultado dessa dosimetria. E sobre o que foi destacado aqui na tribuna, em relação aos outros casos, é sempre muito perigoso a gente ficar comparando casos concretos que são, na verdade, distintos. Porque cada empreendimento, cada instalação, ela tem uma representatividade para o sistema. Então, não tem como a gente comparar que, ah, porque em um caso anterior de outra transmissora foi atribuído um percentual que, necessariamente, o mesmo percentual tem que ser atribuído em outra fiscalização. Isso a gente não concorda. Em relação ao quesito abrangência, o que a Procuradoria destacou foi que o critério adotado pela SFE também nos pareceu adequado e razoável, que foi comparar o percentual de obras que estavam em atraso com o percentual de obras que foram otorgadas. Então, do ponto de vista de plausibilidade, nos pareceu também correto. Por isso, a Procuradoria reitera os termos do parecer 006 de 2017 para opinar pelo conhecimento e não provimento do recurso. Eu vou pedir, vou retirar o processo de pauta para dar uma olhada na questão da gravidade da abrangência à luz do outro processo que eu relatei, só para ver se, de fato, tem a similaridade ou, então, melhorar o fundamento aqui, que, de fato, está bem singelo. Em relação a esses sete projetos que foram, autorizações que foram canceladas, mas aí, não, foi cansado porque você não fez. Se tivesse feito investivamente, teria sido necessário. O que ocorre é que há um desenvolvimento do sistema e a obra acabou ficando desnecessária porque o sistema evoluiu para o outro lado. E a penalidade, ela se dá às obrigações da época, lá de 2014. Mas a questão da gravidade, principalmente, e da abrangência, eu vou dar mais uma olhadinha. O processo está retirado de pauta. Então, retirado o processo de pauta, próximo item.